Boa tarde, presidente, demais membros da mesa diretiva, colegas vereadores, servidores desta Casa de Leis, público que nos prestigia com a sua presença, já nominados pelos que me antecederam. Eu estou muito feliz hoje porque, mais uma vez, tive a bela notícia que mais um aluno do Colégio Estadual, ou seja, uma aluna do Colégio Estadual do Campo, o vereador Samuel Benck, foi indicada, ou seja, conquistou essa vaga, esse espaço, para participar do projeto Ganhando o Mundo, um projeto do Governo do Estado do Paraná, que leva esses alunos a outros países, através de intercâmbios escolares. Então, aluna do primeiro ano do referido colégio, de Oliveira Castro, Ana Carolina, Ana Caroline Janke Grasman, do primeiro ano do ensino médio, que tem 15 anos, filha já do falecido Wagner Grasman, e Wanderleia Gonçalves Janke Grasman. Esses alunos aí, eu acredito que deva ter mais um aluno do Colégio Cívico-Militar Jardim Zé Balos também, não deu tempo de entrar em contato com o professor Vonesir, para que passasse o nome, mas, com certeza, semana que vem estarei divulgando o nome desse referido aluno. Projetos como esse só engrandecem, enobrecem a educação do nosso município, bem como do nosso Estado. Então, o nosso Governo do Estado também tem alguns projetos bons, que venham ao encontro da sociedade escolar. E essa aluna, ela deverá estar embarcando já para o início do ano que vem, que tem todo um processo agora, de documentos, passaporte, enfim, para que isso aconteça. E também estão retornando, como os vereadores lembram aqui, que estiveram presentes aqui, a aluna Camille, que é prima até do vereador Beto, acho que tem um parentesco aí, e o aluno Guilherme Paeta, mais conhecido como Guilherme Paeta, também do distrito, já estão retornando agora, a final desse mês, eles estão no Canadá. Então, é um momento muito importante para essas crianças aí, esses adolescentes que ganham essa oportunidade de participar de um evento tão importante, que é esse projeto do Governo do Estado do Paraná, Ganha do Mundo. Também gostaria aqui de parabenizar a equipe do Guaíra Futsal, onde é dirigida pelo meu grande amigo, Ronildo Luiz Morra, mais popular, T, né, Toninho? Professor T, é incansável treinador no futsal do nosso município, que está levando o nosso futsal a nível do Estado do Paraná, que disputa a Série Prata. Eles foram classificados para a segunda fase da Série Prata do Estado do Paraná. Também não poderia deixar de parabenizar aqui a todos os atletas, a todos os membros que acompanham aquela diretoria, o Gil, o nosso fisioterapeuta lá, o Lucas Hoffman. Então, só tenho que parabenizar esses profissionais que estão nessa área aí. Só para contribuir também a respeito da questão da saúde, que é um tema muito polêmico, já peço antecipadamente mais um minuto, presidente. Eu só, vereador Sandro, gostaria de contar aqui bem rapidinho, há pouco tempo atrás, eu vim falar sobre a questão do senhor João Ribeiro, o Tucão, que está há quatro anos aproximadamente, ou seja, desde quando nós assumimos essa legislatura, aguardando para uma cirurgia de fêmur. Mas, quando foi dia 28, agora do 5, ele foi agendado a cirurgia pelo Hospital Bom Jesus. E a própria esposa dele passou um áudio para mim, eu fiquei muito feliz quando aconteceu, graças a Deus, ele vai ser atendido. Mas aí, doutor Diniz, o Hospital Bom Jesus, o cidadão já, o paciente, sendo encaminhado para o centro cirúrgico, foram descobrir que o material que seria aplicado naquele paciente não tinha. Então, eu falo assim, não defendo a saúde pública, as falhas existem, a demanda é muito grande, mas também, todo esse processo de espera, chega no hospital, a nível regional, e o paciente tem todas essas tratativas aí, chega lá, tem que mandar o cidadão embora, porque não tem. Aí eu fico me perguntando, será que o hospital não tem as pessoas que dirigem, que organizam, esse leito, esse centro de cirurgias, que o cidadão tem que ir embora. Então, mais uma vez, o Tuco está aguardando, aí, de repente, eu não sei se vai durar quatro anos. Eu sempre digo assim, tomara que esse cidadão consiga viver, que eu possa ver ele, com a cirurgia, feita, para que eu não precise vir aqui nessa tribuna, se Deus me permitir, até o final do ano, para que eu possa fazer um desabafo em relação à situação toda. Também, esse final de semana, participei dos 18 anos da Igreja Missão Emanuel, no distrito de Doutor Oliveira Castro, onde fui convidado. Quero mandar um grande abraço a toda aquela comunidade evangélica lá, em nome do pastor Heldson Douglas, nome de artista americano. Grande abraço, Heldson. Então, eu fui, fui bem recebido, o vice-prefeito também esteve lá presente, pastor Israel, que esteve pregando lá ontem, uma maravilha. Então, seria essa a minha fala, tenham todos aí uma boa semana, e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos.